Autoriza o árbitro, rola a bola! Muito obrigado pela sua companhia, audiência. Arrascaeta por ali no levantamento, Everton esperou uma segunda bola, aproveitou Arrascaeta. Na primeira finalização pro gol, o Paulo Souza gostou. Gabigol tá se desentendendo ainda com o zagueiro ali dentro da área. Autorização pra cobrança, ali pelo meio, desvio, saiu a segunda bola batida. Aprocou! Ela passa por cima e vai embora. Olha como volta toda a linha de zaga do Flamengo, bem colocada ali atrás. Acompanha o Santos, a bola vai pra fora. Argotzi falou que é um árbitro experiente, né, Simon? É um árbitro experiente, um árbitro calmo. Manteria uma, teria uma linha de cinco. É, Everton, pé esquerdo, bateu firme ali pra dentro da área. Hasta Buruaga conseguiu cortar, a bola passa ali pelo meio do campo. São os primeiros seis minutos, zero a zero no primeiro tempo. Retoma aí a posse de bola, o time do Flamengo já parte com velocidade. Gabigol tentou se deslocar, apareceu, bateu pro gol! O dele, Gabigol, é do Flamengo! Se apresentou, ficou como opção ali pela esquerda. Gabigol, traz aqui pra mim, pedindo o Gabigol! A retomada com Bruno Henrique, mas se entendem bem demais, Gabigol tá lá! Saída lá pela direita, rebolendo. Olhou pra área, Sampedre espera por ali. Foi desalída, se apresentou. Aí a chance, botando na área. O toque de primeira, vai entrar e gol! Gol da Católica! Empata o jogo no primeiro tempo! Bola jogada pra dentro da área. Demorou pro sistema defensivo fazer o corte ali, olha. Sampedre esperando. Orelhiana, dá um toque de primeira ali, o Orelhiana, ó. De primeira, Sampedre, domine, bota lá dentro. Everton, na linha de fundo, cruzamento, olha o gol! Passa por cima da batida! Rascaeta, com a chegada de Thiago Maia, começa a se soltar um pouco mais. O combate, Felipe Luiz acompanhando, escorregou! Pra fora, patinou! Sampedre ganhou um presente ali na área. O desespero do torcedor e do Arão, que sai, escorrega, fica no chão. Bruno, Bruno, pé direito, bate firme e a bola pra fora. Aí não ajuda nada. Olha o toque na frente. Vai pra cima! Ouviu o apito aqui, Bruno Henrique! Era devolução ali daquela cortesia, né? Aquela assistência do Bruno Henrique. Protege, não perde. Arrascaeta, girou bonito! Que belo passe! Vai Bruno, Gabigol! 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 Dele! Gabigol de novo! Bruno Henrique, de novo! A dupla está de volta Ninguém segura, Bruno Gabigol, bota lá dentro, tá lá Clique no vídeo que está aparecendo no meio da tela para assistir o jogo completo Lembrando que só estará disponível quando o jogo estiver acabado Deixe seu like e se inscreva no canal Obrigado